Educadores e representantes da sociedade civil debateram hoje numa comissão do Senado o projeto de lei que prevê a criação de cotas raciais para o ingresso de alunos em instituições de ensino federais. Quando o debate começou, não havia nenhum senador na plateia. Quatro convidados falaram a favor e quatro contra o projeto que cria cotas nas universidades e escolas técnicas federais. O projeto, já aprovado na Câmara, reserva 50% das vagas aos estudantes que cursarem todo o ensino médio em escolas públicas. O preenchimento das vagas deve obedecer a proporção de negros, índios e pardos em cada estado, segundo os dados do IBGE. Desse total, metade dos alunos deve ter renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para especialistas favoráveis ao projeto, as cotas compensam as desigualdades raciais. Para que esse país realmente cresça, se desenvolva e temos que reparar o passado para construir um futuro digno e humanitário para todas as pessoas humanas. A aprovação de cotas estará criando oportunidades novas para um Brasil melhor. As cotas étnicas vêm justamente para acelerar a integração entre brancos e negros no Brasil. Os críticos acham que as cotas não devem levar em conta a raça e sim o poder aquisitivo do estudante. Não teria sido mais simples reservar 50% de vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio, simplesmente sem colocar a raça? Por que introduzir o critério raça para distribuição de justiça? Nós entendemos que essas políticas de cotas raciais, elas não visam melhorar a vida dos pardos, dos negros e de outros grupos. As cotas raciais já estão gerando conflito racial. Ao terminar o discurso, o representante do movimento Nação Mestiça, o contrário às cotas, foi ofendido por uma pessoa da plateia. O senador Demóstines Torres denunciou o insulto. Ele se declarou mulato e alguém lá no fundo gritou, é filho de mula. Isso é o que? É racismo. Isso é algo deplorável, senhor presidente. Não há consenso entre os senadores sobre o sistema de cotas. O projeto aprovado pela Câmara foi considerado por muitos mal escrito e confuso, sem deixar claro de que forma os estudantes brancos, pobres, poderiam se beneficiar. E acabou aumentando a polêmica em torno do assunto. Com o recesso de fim de ano, a votação do projeto ficou para 2009.